Alô, cês tão me ouvindo? Opa! Tô me ouvindo o jogo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tem certeza que você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Confirma. 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 C de confirma. 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 Confirmou? Confirmando. 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 Como você vai ter lanterna, mano? Confirma. 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 Eu boto ali atrás, mano. Sim, eu sei. Eu quero que mate o Gabs. Se matar o Gabs, é sucesso. Cala a boca. Que merda que aconteceu? Eu tava tentando matar o Giddens, cara. Puta, tem outro aqui. Ih, acho que o cachorro morreu. É, ele morreu. Ele morreu pra caralho. Que cachorro esse, não é? Ele morreu. Já começou como o bagulho? Já começou bem demais o troço aqui. Ó, atrás dele. Ok, mano. Ok, ele morreu. O que tem que fazer aqui que eu não sei? Mano, e agora, véi? Ah, não acredito. Mano. Tem que matar mais esses bichos desgraçados, né? Que ódio. Confirma. Olá? Ai, o cartãozinho ficou voando lá. Sozinho. Opa, confirma. Opa, confirma. 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 Oh, rapidinho. Eu fui... Ih, eu perdi tudo na minha mão. Não. Confirma. Confirma. Confirma, confirma. É, não tem mais spray. E agora? Sai da frente, bunda fofa. Onde será que tem, viu? Cara, do nada. Eu tava querendo matar o Guinness com o spray. Eu perdi tudo. O spray e o Guinness. Tem um puzzle ali. Tem um puzzle? Larga! Diabo. Ah, dá pra abrir as coisas, né? Pera aí. Gente, gente, gente. Não dá pra abrir nada. Pera aí. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra aqui. Não dá pra entrar. Entra debaixo da cama. Você entrou debaixo da cama? Mentira. Não tem. Tô debaixo da cama. Entra, sai aí, sai aí. Puxando velho, viu? Mano, eu tô escutando uns papo aí, mano. Confirma. Confirma aqui, ó. Confirma. Quem é? O Guinness? Oi? Porra! Do nada, cara. Nossa, que ódio, cara. Gente, deixa eu ver. Logo que não tem nem barulho. Vai lá. Deixa, vai lá. Já era. E virar na cama,试 onder na cama, foda-se. Ele andando. Guinness? Guinness? Guinness... Guinness? Nem foda que ele ficou preso. Tá mal gostoso com o pãozinho? Ele ficou preso dentro, mano. Guinness? Nem foda-se. Ficou peidar, ó. Ouviu? Não? Oh, yeah! Hello? Excuse me. Hello? Hey! Ele ficou preso, eu fiquei vendo o Hulk pra ver o que ia acontecer, mano, foi muito bom isso. Eu não fiquei preso, eu fiquei esperando. Não, ele ficou preso, ele ficou preso. Pô, agora a gente tem que encaixar o... Sai daqui, sai daqui. Como é que fala? O papa. O sprayzinho, mano. Pô, esse mapa é difícil, mano. É, tá vendo? Então posso dar uma sugestão? Não, não vamos fechar a porta. Ah, opa. Achou? Nice. Confirma? Olha, eu sugiro a gente não fechar as portas, tá? Porque a gente pode travar o bicho com a gente dentro. Isso é foda. Também acho. Eu sugiro fechar as portas, hein? Pra travar o bicho junto com o Gabs. Nice. Eu te odeio muito. Mano, o tanto que eu te odeio não tá escrito em papel... Não tem papel no mundo que seja impresso que escreve. O quanto que eu te odeio, Guilherme. Juro pra você, mano. O que tem sim? Olha aqui, ó. Aonde? Onde você tá? Eu ia dropar o papel que eu peguei. Ah, eu tô seguindo esse otário aqui. Não tá escrito, entendeu? Ah, entendi. Não me segue. Eu não gosto de você. Aqui, ó. Tá escrito sim, aqui, ó. Tá escrito, ó. Ah, tem um bagulho do puzzle aqui. Tá. 221, 221, 221. Segunda da segunda fileira. Tá. Tá trancado, 2, 3, 5. É... 221, segundo da segunda fileira. Mas o que isso significa? Eu queria o refri. Não sei. Eu queria mesmo uma lanterna. Não sei onde você achou uma lanterna. Cachorro! Cachorro! Ai, caralho. Ah, cachorro é só. Tá, cachorro, sai. Late pra ele. Gente, não é o... Que isso? Tô latindo pra ele. Tô latindo pra ele. Gente, não é o quarto 221 que a gente tem que achar? Fala a boca, cara. Eu acho que é o quarto, mano, 221. Guinas, eu vou arrancar a sua cabeça fora e vou dar pro cachorro. Aqui, 221, não é esse? É esse mesmo. O que que tem aí? Comi um chocolate, velho. Achei a letra P. Achei a letra P. P de pau na sua mão. P de pau na sua mão. P de pau na sua mão. Oi, 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 oi. Moleque, eu vou enchendo seu portão de tiro, mano. Oi, oi. Tem cachorro aí, quem tem lanterna. Faz a boa. Eu tô com a lanterna, tô com a lanterna. Eu não tenho, então... Nossa, senhor, entra aqui. Caralho, o que que é aquilo? O que? Tem nada aqui, ó. É um mosquito. Ah, tem porta aqui. Ai, caralho, que susto. Mas como que a gente vai matar ele? Ah, não tem spray. Faz o L aí. Não tem spray. Faz o L. Faz o L agora e vem. Faz o L agora e vem. Vem se lascar você também. Faz o L agora e vem. Ouvi, ouvi. Vamos junto fazer neném. Tá na minha direita. Que jogo bosta, mano. Que jogo merda, velho. Que jogo merda, mano. Ué. Lina, ele morreu. Que jogo escroto, mano. Nossa, que jogo escroto da porra, mano. Muito bundão, velho. Tá, vai lá no cu, velho. Você quer o bicho, vai se esconder. Ué. Ele vai entender, ele vai entender o que eu não digo. Ele vai entender. Ele vai entender que o bicho matou através da porta, mano. Tem barulho, mas se você não entrar, ó. A puta tá atrás da porta, não tá? Nem fodeu. Eu acho que tá atrás da porta, meu mano. Papo 10. Que olhadinho. Não vai entrar, não. Você vê, ó. Eu vou pela ciência, ó. Eu vou pela ciência. Não. Ué. O meu cadáver. Ué. Não, foi só pra me matar, mesmo. Foi só pra rir. Foda-se. Achei outra letra. Mas. Ô, você achou o K e o P, né? Dá pra chamar o Cap agora, entendeu? É o P. É o capeta, né? O capeta. Por quê? Você tem o T também? Não. Ué. Então não dá. Deixa eu ver. A Dindu Gabs, velho. Morreu de novo, vagabundo. O que será que tem que fazer com essas letras? Enfiar no cu? Fui pra direita. Puta, tomei sem querer o bagulho. Achei a letra O. Parece mais um zero isso. Capote. Será que tá fazendo a palavra capote? Nossa, essa bebida é mó boa. Ficou rapidão, olha. Achei o balantern no chat. Que bom, né? Nice. O que será que servem esses bichos aí, mano? Deixa eu pegar meu gato. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu pra caralho. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Meu irmão, que fase insuportável, tá? Achei o L. Faz o L. K-L-P-O. Clop? Ok. Achei o L. K-pop? Onde a gente vai? Eu vou morrer. Não tem nada em lugar nenhum. Era pra lá onde o bicho tava indo, né? Eu tô muito confuso, mano. Caralho, velho. Ah, velho. Quer carinho, velho? E aí, Gabs? Como tá aí assistindo só, Gabs? Tá curtindo o jogo? Eu quero que você morra. Manda um salve ali no chat, velho. Se você tiver... Morra. Manda aí no chat. Obrigado. Salve, velho. Ué, pera. Não, você... Pera aí. Ah, então. Consegue ver o chat. Você não é o Gabs. Olha aqui que o bicho veio. Muito puto. Nervouser. Ah, olha. Voltei do início. Os armários ali. Que porra. Eu não entendo muito bem isso daqui, não. Ah, não entendo sim. O que é que essa aqui tá em branco? Ah, não tem um O, não. Tá. Falta mais duas. Falta mais duas letrinhas. Olha só, chat. Deixa eu ser inteligente. Fala de mim, vai. Fala de mim. Agora ninguém fala de mim. Tudo bom, senhor? Tudo bom, senhor? O maluco foi fácil. E o bichis foi... Caralho, o bichis foi de F. Puta, que parecia que dá stamina boost. Puto, o bichis foi? Ah, mano, só tenho eu, velho. Meus amigos são uns imbecis, mano. Por que você não dá, mano? Vixis, fala comigo, vixis. Vixis, por que você tinha duas lanternas, filha da puta? Tem uma voando e uma no chão. E uma lanterna no chão. Vixis. Vixis, fala comigo. Fa... Cadê o bicho, velho? Eu só quero me matar. Tá, mas ó, eu não sei se vocês estão me vendo faz muito tempo. Mas... Calma, Gabs. A fase é boa, pô. A fase é boa, a fase é boa. Ah, não. Não é possível. Ah, não, mano. AAAAAAAH! Excuse me. Eu vou me isentar de fazer qualquer comentário. Aqui, ó, vem cá, vem cá. Eu coloquei as letrinhas aqui, ó. Tá vendo? Tem um papel sem letra, eu não sei porquê. Ah, comecei que eu vou colocar o L, falta só um. Ah, o bagulho fica salvo aqui. Fala só um papelzinho. Já tem. Mano, como que toda hora você tem uma porra de uma lanterna, velho? Então, eu não entendi também, tá usando hack, filho da puta? Eu pego sempre aqui, ó. Onde? Filha da puta. Ah, ainda pegou meu dolly. Parece ainda meu mesmo. É igual o meu almoço. Ai, salada. Tem outro dolly aqui. Um monte de lanterna. Um dolly. Opa, achei. Aqui, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, Guinness. Aqui, ó. O Guinness não quis vir. Você pegou a lanterna pra ele? Pega a lanterna pra ele, pô, que eu vou pegar. Não. Aí, dá pra dropar. Oi. Pegou o suquinho? Não. Tem suquinho aqui? Eu não vi. Ah, caralho. Ah, é... É... Citrus. Dolly Citrus. Fecha, fecha, fecha! É o cachorro, é o cachorro. Ah, é o cachorro. Ô, Guinness, é você? É você? Tá bom. É... Deixa eu fazer um bagulho pra você, ó. Como é que eu dropo essa... Aqui, ó. Dropei. Dropei a lanterna pra você. Pega. Você sabe dropar a coisa? Não. Você abre o inventário e arrasta pra fora. É isso aí. Código morto. Need backup! Need backup! Need backup! Fecha! 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 Não cola na porta. Foi assim que eu morri. Ele me matou através da porta. Se você encostar na porta, ele vai te matar. Eu tô falando, ele vai te matar. Não é só comigo mesmo. O jogo meu dele, pô, Deus do céu. Vai pegar a porra do ratinho pra lá, o gato. Confirma. Ele tá ali, ó. Ele foi pra lá, então. Screw you guys, I'm going out. Tá, ó. Que sala é essa? 292. Vamos passar a 202. 202, procura. Ah, tá. Ah, é porque o armarinho, né? Armarinho Fernandes. Tem mais alguma ali dessa? Tereu, tereu, tereu. É só essa? Não, só falta ela. Não, falta outra. Falta 205. 205, Guinness. 205. Ah, você é muito inteligente. Guinness, 205. 205. Achou? Achei. Peguei uma letra O. Vamos lá. Mas falta uma. Falta 205, hein? Agora lê pra gente que tá escrito. Não falta, neném. Falta sim. Falta. Aqui, ó. 205. Falta não. Tá um papel em branco lá, burro. Ah, tem papel. Ah, tá bom. Ok. Pulou. Ah, olha pra cima. Olha pra cima. 8, 9, 4, 7, 2. Ah, vai tomar no cu. É sério isso? Era só isso. Nem fudendo. Nem fudendo. Olha o bicho vindo atrás de nós aí. Confirma? Tá difícil aí, vestido? Vocês não vão deixar ele me matar, né? Vocês não viram o que era eu falando? Não era eu falando? Ué. Tá, ué. 8, 9, 4, 5, ué. Gabs, era eu falando, mano. É 7, não 5, filha da puta. Quem foi que falou? Ah, você que falou. 8, 9, 4, 7, 2. Eu falei certo. Sou burro. Tchau. Vai, passa. Passa! Confirma. 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 Como que fala? Mano, eu vou me matar. Tchau. Como que fala? Mas como um animal? Que merda. Ele tá usando o vice... Eu tô ficando louco! Deixa eu passar que eu tô ficando maluco também. Vai, 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 filha da puta. Pera aí, dá pra... Confirma. Eu dropei o item. Eu dropei o item, né? Nem fudendo. Tá aí, ó. Falei. Eu ia usar o meu item e eu dropei sem querer, moleque. E agora? Ai, chá saída. Eu preciso tomar um suquinho. Eu também preciso, mas eu joguei fora sem querer. Eu tinha um suquinho. Aqui, ó. Dropei, dropei, dropei o suco. Opa. Obrigado. Não, não é esse, não. É o outro suco. É o suco da sanidade. Qual? Ó, 72 graus Fahrenheit. Cargato. É um termômetro. Literalmente. Deixa eu jogar. O daí que é um termômetro. O gato, ele fica pedindo coisa aqui, mano. Tá maluco. Pô, legal. Então, deixa eu medir essa temperatura aqui, ó. 72 Fahrenheit. Cargato. Calor pra porra, hein. Cargato, você tá com fogo no rabo. Deu pra ver aqui. Calor pra porra, hein, moleque. Ó, você é quente pra caralho, viu? Muito gostoso. Vambora. Ai, que gostoso. Eu sou mesmo. Susto, filha da puta. Quem foi que falou com essa voz? Eu tomei um susto. Eu me assustei real. Eu não vou te comer agora. Eu preciso de remedinho. Pra parar de ouvir as vozes. As vozes, as vozes. As vozes vão me... Eu não falo nada, velho. Capes, cadê você? Eu vou tomar o mijo dele. Acho que o Guinness foi de F também. Não tô conseguindo focar nele. Nossa, mano. Cadê aqueles mapas gostosos lá de piscina, de backrooms, daquele hotel cheio de janela, mano? Bem melhor. Oxi. Ah, bagulho ali embaixo. Ah, não. É só o... É só a tampa da... Tampa do saco. Mano, o Gabriel só excluiu um, velho. Vou tomar um cafezinho. O que aconteceu com o Guinness? Ai, que doce. Café é ruim. Cara, o Guinness morreu. Como que ele morreu? O que é isso, Guinness? Aqui não parece saída, não. Não parece saída, não, isso aqui, viu? Será que tem que tacar um veneno ali? Pera, então é assim que a gente mede a saída, entre aspas? Pra gente ver qual que é a quentinha. A gente tem que entrar na saída quentinha, é? Ah, it smells like bug spray. Então quer dizer... Que eu matei os bugs... Os bugs. Não é? Acho que não. Não? Morreu não? Acho que não morreu não. Entendi. Então ele tem que ativar todos os bagulhos pra... Desviar o ar... Gente, eu vou levar essa pra nós, mano. Tá bom. Parece fácil. Pera que eu morri pra tudo. Nossa! Mano, o que que aconteceu, moleque? Tá aí. Agora eu entendi, velho. Mano, o que que aconteceu, velho? Que porra foi essa? O espírito matou... Não, eu sei, mas eu morri sozinho. Eu morri por causa da sanidade, velho. Só. Eu morri pela saída. Tem que atrair... Então... Ah, tem que atrair eles pra lá, entendi. Tá, saquei. É, e a saída... Lá onde tá a saída, ela tem o... Ela fica muito quente lá. Muito quente. É pra isso que serve o termômetro. Pra saber onde é que ela tá. É tipo um tá quente ou frio, entendeu? Tipo, tá quente, tá quente. Continue aí, entendeu? Eu tô só com isso na mão, então eu vou usar essa merda mesmo aqui. Olha aí, ó, tá quente. Vai, taca. Pera aí, pera aí, eu vou chamar o Bint e você tá perto aí. Aí, ó, chama, chama. Ele vem com a coisa. Sai da frente, seu infeliz! Ué, não vem ninguém? Você é burro? Não, acabou! 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 Não! Não! Acabou bem na hora que o bicho passou, filha da... Não acredito, filha da... Gente, eu acho que eles não morrem, velho. Eu acho que é só pra... Tem que morrer, porra. Não é possível. Bom, tendo isso em vista... Caralho, Xuxu Charles! Ah! Eu vou morrer ou eu vou subir! Ah, aqui em cima ninguém me pega, porra. É, sério que isso funcionou? É, caralho, puta que pariu Que jogo incrível, mano, sério, parabéns Puta que pariu É, senhorita Vou fazer um trato, eu vou passar e você não me mata Perfeito, muito obrigado aí pela... Que isso? Puta que pariu Ai, que susto Me larga, sua vaca Me larga, me larga Nossa, mano Ai, que susto Tá, eu tô começando a entender O que esse jogo quer de mim, além da minha sanidade mental Vambora, velho Todo dia eu sou o primeiro a morrer nessa porra, velho Porra, eu pareço o bispo do xadrez Tem mosquinha aqui, ó É, broboleta, fala direito Mosca Você pegou o... você pegou o cornô, velho? Guinness Guinness Como é que são Guinness? Se eu tô atrás de você, velho Confirma Obrigado Confirma Cadê vocês? Vai Alô? Eu tô procurando um lugar Opa Beleza Confirma Pra saber se você é uma borboleta Você vem aqui sempre, é? Eu venho só quando você tá aqui Porque esse jogo, ele é complicado, né, gente? Passa aqui um cartãozinho na maquininha Aqui, ó, toma Vai, aproximação, vai Aproxima Aproxima o cartão Aproxima aqui, ó Aproxima Só pra ver um bagulho Aproxima o cartão aí, ó Aproxima Eu prometo que eu coloquei um real Ah, eu não tô vendo você com a maquininha Pronto, aproximou Boa, boa Ah, então não mostra que a gente tá com a maquininha Obrigado, amigo Agora vambora Foda-se É... Passei 10 mil reais, viu? Não tem problema Eu tinha 10 mil e um centavo Então tá safe Pode pegar emprestado Me devolve amanhã, meia-noite E sete Perguntei? Meia-noite de conto Tá falando que você ouviu Ô, fica quietinho, por favor Isso aí me ofendeu Ofendeu a minha existência, por gentileza Parar, parar Eu tenho certeza que o Guinness morreu, mano Não, o Guinness saia Tenho certeza que ele morreu, mano Se ele não morreu Eu sou um cavalo Cavalo Ó, tem duas caminhas pra nós aqui, ó Vx Vamos dar uma descansada aqui, ó Eu vou descansar Fala pra mim Como que foi o seu dia? Como foi a sua sexta-feira? Como que foi? Por que você tá olhando pra baixo? Eu tô olhando pra você, na verdade Mas é que eu tô meio triste Eu tô com vergonha Você mexe com meus sentimentos Eu quero me declarar pra você É, vira as costas pra mim, por gentileza Pra eu ver o bagulho Comi e saí correndo Tchau, otário Ele foi o dedo, meu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não era pra matar essa porra? Ah, não, ele tá fora do alcance Agora que eu vi Porra, e aí fudeu Opa, portinha Calma E aí, se eu abrir aqui Vai dar merda Nem fudendo Mas aí é foda, né, Gab? Mas aí é foda, né Aí é foda Aí é foda Não dá tempo de fechar essa porra O Guinness tá meia hora Parado nisso aí, mano Não faz sentido, mano Eu não sei sair dessa porra Tá, são várias Mano, é um labirinto Mano, é um labirinto Guinness morreu Acredito, mano Acredito, mano Ele não falou nada até agora Desgraçado Ah, ele me pega aquecer Nossa, que agonia Essa fase tá me dando negócio ruim Tá me dando coceira, mano Essa fase tá me dando coceira Tá, ó, ó Espera, espera Espera um pouco Eu achei dois ninhos Um dos ninhos Os bichos não me atacaram O outro ninho me atacaram Não faz sentido O que a gente tem que fazer Abaixa aí rapidinho Abaixa aí, abaixa Quero pular na sua cabeça Abaixa Aí Ah é, levanta Levanta Não dá Pelo menos o jogo é realista Vamos Vamos fazer um O que será que tem que fazer, mano? Tem O que que é esse indicador aí? Encontra a saída, tá É isso, mano Não tem segredo É, encontra a saída Não tem muito segredo É isso Acho que não tem que fazer nada Com esses venenos de desgraça Essas veja do caralho aí Veja nem é veneno, né Qual o nome do veneno lá? De barata lá? Red? É, Raid Isso É, Raid É o personagem do Pokémon Mata com o Red Mata com o Red Não vai pra direita Não vai pra direita É um bichinho aí O bichinho é bravo Mas assim Você é meio grosso também, né? Hum Parece meu pau Ó, tem coisa legal aqui, ó Nossa, tô meio solitário aqui, né? Legal pra caralho aqui Da hora Ó, a área é super útil, assim, pra eles fazerem Então faz sentido Acho que eles devem ter perdido uns dois anos de produção do jogo só fazendo aquela sala, mano A gente tá bem feito aqui, ó Cheio de detalhe, né? É, né? É Pô, a gente veio aqui? Não, né? Não lembro Eu vou dar uma distância de você, tá? Porque se alguém morrer, morre você primeiro Vai lá Ah, boa, boa Oh, aqui tá... Tá a temperatura diferente aqui Aqui tem uma liberdade Ai Morri Morri, morri, morri Morri, morri, morri Morri, 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 morri Eu morri, eu morri, morri, morri Eu morri Eu morri, eu morri Quase O Vixis morreu Ele tá morto Morreu ali Não foi minha culpa Confirma Confirma Ai Ó, a temperatura começou a ficar muito louca Ó, essas salas são boas, Guinness Ó, salas super úteis aqui essas duas A gente achou, ó Foi um achado Confirma Se a gente ficar aqui, você me protege pelo menos Se vier algum mosquito da Dengue Dengue 2 Você conhece a Dengue 2, Guinness? Dengue 2 é um mosquito que originou aí Tá ligado? Dá licença, por favor Filha da puta Dá licença, dá licença Vou meter a bicuda Mano, eu vou meter a bicuda no seu saco, moleque Você vai capotar por 3 backrooms aqui no chão Eu juro pra você, mano Moleque, deixa eu passar, velho Guinness, eu não vou te comer Deixa eu passar, Guinness Confirma? Confirma, confirma O vídeo é no bolso, vai Eu consigo ver o que você fala Direita Direita Opa, opa, opa Tá, ó Faz o seguinte Vai correndo lá pela esquerda Vai correndão Que eu vou pela direita, vai Tá bom Não, não Vou ser pontuado Eu vou por aqui Mas tem um mosquito aqui Tem não, tem não Tem sim Eu vi as asas dele batendo Filho da puta Aqui eu morri na outra vez Aqui, ó 78, 8 Abre e sai de perto Abre e sai de perto Mas não vai mudar nada Não vai mudar nada Foda-se Pra falar que a gente já veio por aqui Ah, tá Ah, mas aqui eu Tá, então são mais de 3 portas Ok Porque eu já achei 3, essa é a 4 Não, essa é a 3 Sabe o que eu acho? Eu acho que isso aí, Guinness Eu acho que esse bagulho não mata os mosquitos Eu acho que, tipo, se a gente estiver na fuga O bagulho só vai ajudar a manter eles pro outro lado Então meio que a gente só tem que achar a saída mesmo Mas eu falei isso Não, eu falei Eu sou mais inteligente que você Aceita Aceitar Não, isso você é mesmo Mas foi o que eu falei Obrigado Eu não tô vendo nada Você tá vendo alguma coisa aí? É, tá meio escuro Eu tô indo Você aqui Hã? O que que tem ali? Nossa, eu só Acha a saída Aqui, ó Nice Acha a saída, acha a saída Cara, sai de perto de mim, véi Não, eu tô com medo E eu tô rastreando aqui O bagulho Não sai de 72 Fine e Harto Você conhece aquele comediante? É de Murphy, você conhece? Muito bom Gosto muito Vem cá, Gabs Vem cagar Acho que eu sei o caminho Tenho quase certeza que eu sei o caminho Você tá correndo em círculo, né? Você tá correndo em círculo, né? Claro que ele tá correndo em círculo Não, não tô, não tô, não tô, não tô Vem cá, vem cá Aqui, ó Acho que não foi uma escolha mais inteligente Não conta pra ninguém, tá? Expectar, o Guinness tá bugado Ele fica travando Obrigado, morto Morto não fala, tá? Morto não fala Cala a boca, BX Pra mim o Spector sempre fica bugado Um Spector sempre fica bugado Ele tem que ficar olhando o outro Expecta aí o VX O VX aqui, ó Aqui, ó Pra você, ó Confirma? Confirma Pode passar Obrigado Obrigado Ô Ô Ô Ah, merda Passou Ai, caralho, tem dengue Ele não morreu, não, né? O mundo é um lugar cruel Caralho, eu tô vivo Ai Guinness, cadê você? Confirmei Cadê ele? Essa porra morreu? Guinness, se você tiver morto Fala comigo pelo tabuleiro Se não, fala por voz Eu já vim pra cá, mano Não tem saída dessa merda Ele não morreu, não? Tá vivo? Tá bom Obrigado, morto muito louco Ai Ai, começou as vozes Puta que pariu Ai, caralho, que susto Filho da puta Confirma Filho da puta Eu tava no meio da alucinação Das vozes Aí do nada ser paradinho É, eu também A gente vai morrer Por vozes Nossa, mano Desgraçado Não é desgraçado Quatro ninhos deles Três ninhos, na verdade Falta achar mais uma porta Tá, por aqui tem coisa Acaba É, não lembro da gente ter vindo por aqui Ó, tá aumentando Ó, tem bicho por aqui Ali, ó Vamos Babalu Saiu Desgraçado Moleque Desgraça Louco Eu acho que é aqui a saída Esse pai é aqui, hein Tá aparecendo Tô vendo nada Alô Mamãe Mamãe Onde estás Onde estás Usted Mamãe Usted está aqui Mamãe O papai Não irá achar O cigarro Tão cedo Mamãe Ih, caralho Eu acho que eu voltei E perdi o progresso Ô Vx Não manda Não manda pinto não Por gentileza Porque aí Você derruba O meu canal Eu sei que seria legal Ah, as vozes Vou morrer das vozes Ai Ai Eu quero remer Cara, eu amo Quando vocês só Explodem Peraí Peraí A gente tá no lugar Nascemos o Diff Nascemos o Diff É, tá em outro lugar Você liberou Algum checkpoint Será? É, se pá Eu, Gabis Porque eu tava Num lugar bem diferente Eu tava junto de você Eu tava junto de você Não tava não Não gosto de você Cala a boca Eu não gosto de você Ó, aqui É, eu tava aqui Eu tava aqui mesmo Ah, então liberamos Ainda bem que tem Checkpoint Senão eu não ia tancar não Mano Eu ia pedir remoto Ah Opa, opa Ah, vai tomar no cu A gente divide o mesmo cerebelo Mano É inacreditável Eu vou sair correndo F*** É, eu vou vir pra espantar Meu amor Nossa, olha o tamanho dessa vespa Vai se f*** Mano Tá no coceira Ai, eu bati meu calcanhar Na ma... Ah, eu bati meu calcanhar Não, não, não Vai fora Eles vão se matar Mano Eles vão se matar Mano, tenho certeza Mano, eles tão Se desencontrando Eu achei mais um Mais um lugar Vai na fé, f***-se A chance deles acertarem no chute Agora é bem maior Mano Ai Vou morrer com uma borboleta Também Eles vão Ah, agora virou pro player Pronto Aqui tem umas paradinhas Meu cristo Alado, velho Vai, vestidos Eu confio Apenas vai morrer Quase Achou Graças a Deus Vamos ver se o Guinness vai achar As memórias póstumas de Gabi Eu tô te ouvindo Grita, grita Ah Ah Fecha a porta Meu Deus Aleluia Porra Aleluia Caralho Gamers E agora? Aqui eu achei um item pra vocês Ah, é a mesma coisa do outro Achei um item pra vocês Por que que você não enfia no cu? Boa, boa Eu vou pra diversão, né? Agora a gente vai pra diversão Então vamos pra diversão É, a gente ia vindo pra esse outro lado Eu quero me divertir Eu quero ir pra piscina Eu quero ir pras backrooms bonitas Essa backroom deu Caustrofobia E me deu coceira Alguém gosta de piscina? Eu gosto de piscina Alguém gosta de piscina? Você gosta de piscina, Vc? Você gosta de nadar? Eu gosto, Gases Eu gosto muito de nadar De piscina Ai, que legal Você nada comum Eu nada o cachorrinho Eu gosto de nadar o cachorrinho Eu nada o borboleta Eu gosto de nadar de costa Eu mergulho, mas eu mergulho igual uma bolinha Você está fazendo um remix A pucca fica if Para de rig, por favor Para, não fala isso Não fala isso Mano, o cara tem a estamina de um fumante de 90 anos Ah, você achou um... Tá escuro, Vina Esse grito de desenho Alô? Cara, eu não estou vendo mais nada Siga a luz Mano, eu não vi absolutamente nada Cara, a minha estamina virou infinita Olha que legal Ai, que legal Conseguimos? Conseguimos? Ai, é festa de aniversário É meu aniversário e eu quero ganhar presente É meu aniversário e eu quero ganhar presente Adoro, adoro presente Garo, a gente faz aniversário no mesmo mês, sabia? Sério? Eu quero ganhar em agosto Maior Maior Oh, a minha... Oh, vocês têm uma máquina de temperatura? A minha está bugadaça A minha está muito bugada O que é aquilo? Como é que vocês passaram? Ah, tá... Que legal Eu posso... Cuidado, eles estão brincando ali, mano Eles estão brincando ali Calma Ai, é boladinha Ai, tô maluco, não é possível? Eu não gostei da diversão Eu tô gritando O que é que eles viram atrás de mim tão assim, né? Ele mijou Vou beber mijo Vou beber mijo Não corre, mano Não corre, Zé Vou beber mijo Vou comer uma barrinha gostosa Será que eles vão beber mijo? Diversão, diversão Meu, pau na sua mão Eu pensei na mesma coisa O que aconteceu de ligar a lanterna? Vocês querem que eu testo? Eu vou ligar Tô ligando pra você Ah, não funciona nada Aê, feliz aniversário Eu acho que é só eles não olharem pra gente, hein, velho É, só eles não olharem É só não olharem Gabs, Gabs Gabs, vem cá Bebe-se aqui, mano É um mijo diferente Deixa eu beber Liquid pain Que isso? É da pain Tô bebendo. Tô bebendo. Era bem game. Bebe aí, bebe aí, bebe aí. Eu vou beber aqui, ó. Eu vou beber, ó. Guilas! Não fala comigo. Esse é o melhor item do jogo. Maravilhoso! Maravilhoso! Esse é o melhor item do jogo. Calma, Gabi! Calma! Calma, Gabi! Se acalme, meu amigo. Pra que que serve uma merda dessa? Fala pra mim. Você passa correndo entre eles. Vai, Gabi! Não, peraí. Tem um cara ali no corredor. Ele vai ver. Ele tá olhando pra nós. Que vida, hein? Você passa correndo? Me opondo a sua mão. Me opondo a sua mão. Ai, mano. Sim. Ai. Ai, que vontade, mano. Que vontade que eu tô de beber essa... Essa dolly morango aqui na minha mão. Calma. Vou pegar essa merda aqui. Ai, puta que pariu. Ai, que medo. Ai, que medo. Nossa, mano, como eu odeio os Souzones, velho. Os Souzones quis fazer essa festa surpresa, mano. Moleque desgraçado, filho da puta, como eu odeio, velho, com todas as minhas forças, Souzones. Caralho, e agora? E agora, e agora, e agora? Vai ter alguém virado pra mim aqui, não é? Pera. Não tem, não tem, não tem, não tem, calma. Nossa, que festa legal, velho. Parece eu, quando eu tô normalmente numa festa, mano. Eu só quero ir embora sem ninguém olhar pra minha cara, mano. Igualzinho. Tô me sentindo na vida real. Essa background aqui é muito realista. AAAAAAAAI! Vai reclamar da festa, vai! Reclama da festa! Reclama! Nice! Bom, cansei de morrer primeiro, hein? Ah, mas não tem como passar daquilo sem morrer, tá ligado? Não dá, não dá, não dá. Você tem que agachar aí. Você tem que atrair ele. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Ele estourou o balão, velho. Eles gostaram muito do Gab, gelado. Vem aqui pra trás, vem aqui pra trás. Vem aqui pra trás. Cara, eu acho que é... Ah, cara. Ô, Aquilo, você vai nessa, então, tá? Nice! Pela primeira vez, chat. Sou só eu, tá? Pela primeira vez. Eu vou mostrar pra vocês como esse game realmente é incrível, ok? Não faz... This music is loud, but I think they can... Ah, tá. Se eu fizer muito barulho de perto... Verga, eu não consigo ter lá o Guinness. Porque o VX morreu e fica bugado essa merda. Perfeito estado, ninguém me pegará o resto. Não pode, não pode. Ai... É, o Google spec, vou ter que ficar aqui agora. Ai, eu vou tomar. Ai, água boa. Vou ficar vendo esses cardáveos aqui socializando numa festa, mano. Caralho, minha cabeça tá tomando um milkshake ali na mesa, irmão. A cabeça flutuando de toda fudida, mano. Ai, ai. Nossa. Eu escuto os barulhos dos bichos, mas tipo... Ah, ele morreu. Ele morreu. Eu vi na live dele aqui. Ele morreu. Nunca corra... Gente, eles são mais rápidos, hein? É, eu acho que sim, né? Eu percebi, eu percebi, eu percebi, eu percebi, eu percebi. Meu pó na sua mão, meu pó na sua mão, meu pó na sua mão. Nossa, não falou. Pô. Estourou o balão, gabo. Gabo, 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 gabo. Não! Não é possível, mano. Vamos ver uma garaja. Não é possível. Cara, por que você fez isso, velho? Porque eu ainda falei quando eu tava... Meu Deus do céu, olha o fumento, velho. Eu vou te matar, eu vou te matar. Eu vou te matar, Guinness. Vai se fuder. Seu filho é de uma puta. Tá fudido agora. Você tá ligado, né? Eu vou chegar no balão. O Guinness vai se sabotando. O Guinness vai se sabotando. Relaxa, meu mano. Nada mudou. Ah? Ah, é? Eu tenho que trocar de câmera antes de ele morrer. Que festa de filho da puta, mano. Guinness? É, meu mano. Eu vou te matar. Você não faz isso. Aí, aqui, como é o lance? O lance tem que passar bem no cantinho. Eu passei outra vez. Você pode deturar o balão que tem aqui? Não, não faz isso. Não faz isso. Não faz isso, Guinness. Pop! Ó, já pode andar aqui, ó. Tá só. Aí, aqui. Nossa senhora. Aí, é foda. Aí, eu não entendi o que tem que fazer, não. Aí, eu real não entendi. Será que é ali? Hey, vixi. Ele ficou em choque. Ele ficou em choque pra caralho. Ah, então eu acho que é aí que tem que ir, né? Vai, ele morreu, morreu. Ai, Guinness. Tudo bom, meu mano? Tem um mano ali, filho. É que mata! Ah, ele virou. Viu, viu? Por que não funcionou? Por que não funcionou? Não dá pra passar daí. Ou dá? E agora? Vai os dois morrendo uma vez só. Não, 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 não. Tem alguma coisa pra lá? Tem pra esquerda. Cara, não tem nada pra lá, velho. Eu acho. Putz, o pior é que tem. Tem um caminhozinho pra esquerdinha. Foi agora. Tá. Acho que tem que dar a volta, talvez. Peraí, 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 peraí. Fica lá do outro lado do corredor. Tá. Calma aí, calma aí, calma aí. Tô aqui. O que ele não fazer? Eu não consegui atrair. Tem que correr. Mas eu tô com ela. Não é possível. Não é possível. Mudou tanto. Nem foda, cara, é isso. Não tem nada aí. Não tem nada aí. Não tem nada mesmo. Vai tomar no fundo, caralho. Vai tomar no fundo. Vai se foder, porra, porra. Pra que isso, merda? Ele morreu à toa, velho. Na moral, velho. Na moral. Eu fui na cara e na coragem mesmo, mano. Eu sei o que você tem que fazer. O que? Olha lá, por que não pegou ele agora? Está todo mundo... Ah, foda-se. É aquele, velho. Tem algum ali? Tá, é pra cá. Tá, é pra cá. Caralho. E agora? Ele vai ver. Ele vai ver. Ele vai ver. Isso. Fica coladinho, velho. Eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco. Não é possível. Aí tem que ser o final, mano. Nossa, eu odeio o jogamento ao Gear Solid, mano. Tá. Sabe o que dá pra fazer? Você aperta Q e E, você consegue dar uma... Bisoniadinha. Diversão! Olha... Você morreu agora de tanto, mano. Meu aniversário! Pera, qual porta agora? Gente, qual porta? Da direita ou da esquerda? Da direita ou pra esquerda? Ai, caralho! Eba, rapaz! É o meu aniversário! Ah, obrigado, Guinness! Obrigado, Gabi! Poxa, que legal! Nossa, obrigado! Isso é tudo pra mim! Ai, que felicidade! Poxa, que legal! Que legal! Tô muito feliz! Será que agora é a fase dos banheiros? Eu acho que é, hein? E balas e drogas? Que bom! Ai, é! E gostou? Nossa, é agora. Eu gosto desse tipo de backrooms. Acho massa pra caralho. Ué, que lugar é esse? Eu tenho que ir no amarelo? Ué! É lá em cima, vô. Não! Eu fui no azul! Alô? Ué! Ih, será que... Ah, entendi! Então, acho que a ideia aqui... Eu acho que a ideia aqui é que cada um ia entrar em um escorregador e cada um foi pra um canto do mapa. A gente tem que se achar igual no... Caralho! Que porra! Que merda é essa? Ah, morri! Legal! Bom começo! Bom começo! Bom começo! Ué! Já é a saída? Mentira que já é a saída! Mentira! Tá trancado! Ué! Ah não! Ele saiu mesmo! Eu não tô ouvindo ninguém falando, mano. Eu não tô ouvindo ninguém. Êê! Agora eu vi. Um homem na piscininha não quer guerra com ninguém, tá? Entra, entra, entra! Olha lá, trancada. Ele! Agora eu vi. Ó. T bedeutet... Então eu vi, instantanidade, fica Japanese. Aeeeeeeeeee! Burlamo! O Guinness, ele... Aí, ó! Oi, Guinness! Confirma? Mano, eu achei o Warden, velho! E eu morri lá também, eu morri lá também. Cara, eu tava mó legal a piscininha. Ó, pra quem falou de piscina, realmente tinha piscina, né? Parabéns aí. É, então. Agora só tem que saber, a gente tem que ir. Aqui que é a piscina! Ah, é, foi daqui que você saiu. Ah, agora a gente tem que ir pro próximo. Aí, ó. Ó, esse aqui tá verde. Ah, não, é só impressão, né? É o detalhe da parede. Meu pau na sua rede. Aí, aí, porra! Uh, uh! Ué, estou tontinho! Uh, estou tonto! Uh! Abre o VX, por favor. Gente, tem que... Oh, meu Deus! Essa porta tá... A porta tá rangendo, fio. Parece o holandês... Eu acho que a gente vai ter que voltar lá nas piscininhas, mano. Vai ter que voltar nas piscininhas. Eu também acho que a gente vai ter que voltar juntos. É, a gente já fez isso daqui, já. Ah, no bagulho do escritório, é verdade, né? Então, vamo... Confirma. Ai, ô, eu tô... Ô, 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 caralho! Abre essa porra, pelo amor de Deus. Alguém tá... Nossa, desgraçado. Vou fazer um piscina. Ai, eu preciso mijar de novo. Não mija na piscina, meu parceiro. Ah, de novo. Foi cada um pra um canto nessa porra, mano. Alô! Alô! Senhores... Senhora... Senhoras e senhores... Alguém aí? Olha que lugar gostoso, mano. Eu passaria umas boas horas aqui, tá? Não ironicamente, eu gostei. Caralho, é um looping essa porra. Olha isso. Tá merda, né? Acho que eu não passaria mais tanto tempo. Opa! Tem coisa ali que eu vi, hein? Tô vendo uma coisinha. Ele parece uma igreja. Eu acho que esse deve ser o caminho. Alô! Tem a... Eu tava apertando o V pra falar. Ah, pelo amor de Deus. Confirma. Você spawnou aqui ou você só achou aqui? Alô, alô. Confirma. Confirma. Tá, nos achamos. E agora? O que que tem que fazer? Obrigado, viu? Mano, dá pra pular na piscininha, ó. Uh! Uh! Pula na piscininha! Eeeeee! Alguém! Oh, eu acho que é pra lá, ó. Eu acho que é pra lá. Mata esse moleque! Oh, achei! 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 Uh! Vamos afogar o Choquito! Ae! Não me afoga, vagabundo! O que que é isso? O que que é isso? É, boa ferida. Tá, ó. Eu vim daqui, ó. Desse caminho. Eu vim daqui. Então não é pra cá. Tá. Pra cá. Alguém veio daqui? Dessa sauna aqui? Eu acho que não. Vamos ver. Tá porra, moleque! Pera aí. Piscina! Não é possível. Vocês morreram! Eu gosto de piscina, eu vou pular também! Uh! Moleque, eu nem toquei na... Ah, eu tô sozinho de novo. Tem que achar os caras de novo. Pelo menos eu lembro onde tá essa bosta. Mano, eu nem toquei na água, velho. Eu nem toquei na porra da água, mano. Jogo mentiroso, desgraçado, velho. Vem. 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 Já é fácil achar o caminho aqui pelo menos, velho. Isso aqui é o quê? Esse monte de pilar aqui, mano. Que porra é essa? Ah, não. Aqui é aquela saída. Tá. Hum... Será que é pra cá? Acho que é pra cá. Achei. Tô naquela divisória. Ah. Bom, então a gente não pode descer aqui. O que tem nessa outra aqui? Ah, deve ser pra cá então, né? Eu imagino. Esperar os caras aqui. Bom, com certeza é pra cá então, né? Será que eles estão vivos ainda? Hum... É, eu acho melhor esperar. Tá. Vamos ver se as vozes do Ali me respondem. Alô! Vocês estão vivos? Cadê vocês? Achei o caminho. Tô esperando. Bando de Tatu. Fica pulando, foda-se. Fica pulando, foda-se. Confirma. Confirma. Ai, meu nome é Guilas. Confirma. Senhor e senhor. Confirma. 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 Confirma com o cartão. Confirma. Confirma. Meu pau na sua mão. Confirma. Confirma. Meu pau na sua mão. Cadê os caras, mano? Cadê da puta? Vou embora, mano. Vou contar até três e vou embora. Eu vou embora! Alô! 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 Manda salve! Então foda-se! Então vou embora! Vai tomar no cu, Guilas! Vai tomar no cu! Maluco chato, mano. Vai tomar no cu. Vou seguir a rota aqui. Ai! Foda-se também essa merda. Foda-se. Vamos lá. Tem um escurinho ali. Aqui não tem corra nenhuma. Certo? Foda-se. Ih, caralho. Não, acho que não é a rota aqui não, né? Acho que não é a rota aqui. É, acho que não é a rota. Talvez a rota seja naquele labirinto de bosta lá, velho. Que lugar de desgraçado, mano. Não vou morrer. Não vou morrer. Não vou morrer. Né? Não, não. Né? Né? Esse caminho aqui eu já tinha achado, né? Tô no labirinto Meu pau no seu pinto É guerra de espadas Eu não sei rimar Essa merda aqui, mano Não é aqui, velho Eu não acho o caminho, mano É muito complexo pra mim Tô aproveitando a aguinha nos meus pés Que já tá começando a me dar uma certa A fobia de De backroom, mano Fobia de backrooms, mano Fobias de backrooms Fobias de backrooms Ó, tem um caminho ali Será que não é aquilo ali? Não é? Acho que já foi, né Merda Eu acho que eu vou me matar Acho que eu vou me matar, mano Na verdade, tem Eu tenho... É, não tem muita coisa pra cá, mano Eu spawnei ali, né Puta que pariu Quer saber, mano? Foda-se, eu vou morrer, mano Eu vou morrer Não quero mais estar aqui Não gostei dessa backrooms, tá ligado? Não gostei nem um pouco Não é linear Não tem detonado Vários peixinhos bonitos Vamos brincar, peixinhos! Vamos... Tá bom Ele morreu Vá, 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 vá Que lugar é esse, mano? Vá lá, vá lá, vá lá Guinness Onde o Guinness tá indo, mano? Não queria nem saber do RP, mano Quer resumir? Percina, piscininha Piscina, piscina, piscina Piscina, piscina, piscina Piscina, 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 piscina Iê Iê, 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 por favor Desculpe? Olá? Que mal... Que mal... Ally... Aice... É... É mais cara... Quem que já mandou na meta... imagined... Ele é isso... Ale... Fica cara... O que eu quero göra... É claro queDEXoa... Choro... detão de rap... Me daram oferta... Não, não.... De nada Grade... Eu ganho pierde, tem direito... Nem por.. **** mulheres... Vai tomando um Merecido Tomando Tô louco Adesão, adesão Meu pau na sua Eita Ué, é o jogo do hospital isso aqui É o hospital, corre Eita porra Nossa Saia, eu fiquei preso Todo dia, todo dia Caralho, todo dia eu morro Que ódio Nossa, que raiva Agora eu fico encravado Nessa merda Vai tomar no cu, todo dia Eu sou o primeiro a morrer, vai, vai lá na frente Vai, vai na frente Morreu Morreu Morreu, morreu VX morreu, VX morreu igual eu Uh, 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 uh Sai Mano, pra mim, realmente é bugado tudo. Que que é aquilo ali, véi? Eu acho que eu vou ficar sem voz, mano. Oi, Gabis. Não fala comigo. Eu vou ficar sem voz. Não fala comigo. Gente, que que é aquilo? Não fala comigo. Pô, tem um monte de fita. Tem um monte de fita VHS aqui. É. Que fita. Pô, vamos abrir uma locadora? Vamos. A gente já tem um cliente, ó. Acho que ele não gostou muito do filme, Guinness. Acho que ele não curtiu muito o filme. Você sabe que eu não quero colocar você lá. Não sei se eu não quero ficar soltinho. O que é isso? Imagina que eu não quero colocar você lá. Vou comer o meu chocolate. Vou no meio do olho do céu. Oxe! Hã? Foi mal, foi fazer um teste. É porque tinha bugado. Meu spec tava tipo uma coisa branca. Não, você não fez isso. Não fez... Tomara que esse moleque morra, mano. Tomara muito que esse cara pegue ele, mano. Ah, então. Eu achei que eu tinha morrido por tomar um chocolate. Por comer o chocolate. O cara... Todo dia é isso, mano. Não aguento mais. Não aguento mais, cara. Relacionado com as frutas. Um gado morreu, tá? Tá ligado seu otário. Fica desenhando a morte dos outros. Tudo é mesmo. O que tem que fazer no computador, será? O meu cardávio lá, todo bonitinho, todo fatiado, pronto pra junto. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Ai, beijos. Termina essa porra desse jogo aí. Caralho, mano. Mano, quantos VHS, mano? Onde ele tá colocando esses VHS aí, mano? Essas fitas? O cara tá... O cara tá... Ah, pronto. O cara tá bugado. O cara tá bugado. O maluco bugou. Graças a Deus, o bicho bugou. Graças a Deus, o bicho bugou. Pudeu, otário. Continua bugado aí, ó. Trouxão. Jogo bom, jogo bom, jogo bom. Ih, ele saiu. Desbugou. Desbugou, desbugou, desbugou. Nossa, caralho. Foi agora que eu faço. Ah, até que é rápido pegar as fitas e todo mundo pegar rapidinho, pá. Morreu. Nossa, um zoião vermelho desse bicho no escuro dá uma agonia. Parece o The Rake, mano. Versão Super Saiyajin 2. Fala baixo, Neng. Fala baixo. Fala baixo. Ixo estranho da porra. Caralho, mas quantas fitas tem nessa bosta? Ai, ó. Como se eu não tivesse 49 fitas. Eu vou botar duas. Ixi. Eu vou botar duas. Vou botar uma. Fala. Ai, 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 ai. Sai daqui. Eu não sei onde tá a última, gente. Eu achei, eu achei, eu achei, eu achei. Camou? Tá. Camou, camou, camou. Tem uma outra ali, tem uma última. É 50 que tem que pegar. Tem pontador, no caso. O que foi? Oxi. Coralho, coralho. Que isso, que isso, que isso. Entrei. Era um ring light? Ok. Essa porra era um ring light, moleque? Ah, era um ring light, velho. É, virou youtuber. 94, tá? 94. É o meu ano de nascimento. 94. Vinte e nove. 94. 94. Então pera, a gente tem que subir 94 andares e pular? No buraco? Sim. Para, para, para. Três. Quatro. Nossa, 94 vai demorar 30 dias, mano. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. 94, mano. É fácil decorar o número, né? Onze. Doze. É doze? Doze. Treze. Quatorze. Quem me der um real no pixel eu pulo. Que é 25 bits. Quem me der cinquenta reais. Ah! Treze. Quem mandar uma, um, quem deixar um like no meu canal no YouTube é eu pulo. Quem, quem dá mil bits eu pulo. Dezenove. Vou esperar os cara no vinte e nove. Eu vou esperar os cara no vinte e nove. Vou esperar sem falar nada, vou ficar quietinho. Porra, velho. Tem que subir. Vai tomar no vinte. Porra, velho. Trinta dias por subir essa merda. Parece aquela fasezinha lá dos caça-fantasmas de Nintendo. Não, não. Entendi. Tá, eu vou vomitar. Ah, te passei. Te passei. Vira, são noventa e quatro andares. Fala de gracinha, mano. Você não me chamou de vinas. Você me chamou de vinas? Volta, 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 vixos. Volta, volta, volta. Por favor. Sério, sério, sério. Não. Quase perdeu. Quase perdeu, mano. Ah, mano. O cara no vinte e nove, paradinho, mano. Eu fiquei planejando isso uns vinte segundos. Caralho, mano. Nossa, eu tô ficando tonto. Eu tô ficando tonto, mano. Esse jogo tá fazendo eu ficar tonto na vida real, mano. Cara, sim, velho. Eu vou ficar olhando pra cima, assim, é. Não, é pior se eu ficar olhando pra cima, mano. Nossa. Eu vou vomitar. Cadê o Guinness? Deve estar escondendo a gente. O Guinness, ele tá no quarenta e sete, que é a idade dele. Você sabia, né, que o Guinness tem quarenta e sete anos, né? Sim. Ele é um velho do carai. Passei do quarenta e sete, nem vi, porra. Opa! Que isso, gato? Pelo amor de Deus. Eu não fiz nada. Você é mal educado. Você tem que fechar o seu canal. Oi, Alan. Helen. Bora. Mano, podia ser o, sei lá, o dois, né? O segundo andar. Chegou, sim. Chegou, chegou, chegou. Passei na sua frente. Passei, passei na sua frente, otário, 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 otário. Oh, a minha estamina é toda fudida. Eu não tenho item, mano, pra carregar mais. Não é possível que ele chegueu. Será que ele chegou mesmo? Passei, vai ai ter muito que eu acertar. E aí? Ahahahahahahaha. Não, 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 não. Que limbo, mano Que limbo que ele tava Nossa, mas eu não aguento mais subir, mano Na moral, mano Esse aqui é pior que filler de Dragon Ball Isso aqui é muito pior que filler de Dragon Ball Z De Naruto, de qualquer merda Não dá não, mano Nossa, tá ficando azul, tá ficando azul essa porra Que isso Nossa, eu tô Tô indo pro paraíso, irmão Eu tô indo pro Jogo do Alice Madness Return, mano Do nada, foda-se Caralho, mano 90 91 Ah, ele caiu também, mano É uma mula Cara, nem fodendo que eu vou ser o único a chegar nessa merda, mano Nossa, a fase que eu consigo passar é a dessa bosta aí Tá, 94 aí E aí O que eu faço? Dá pra subir mais? Não, não é possível, mano Será que agora eu tenho que me jogar? É do 94 Não tem nada aqui Pera Nossa Ai que agonia, eu não consigo olhar Nossa Ai, ai Ai que agonia Ai, pai Ai, eu tenho medo de altura, moleque Caralho Gente Opa Tudo bom? Eu pulei do 94, mano Fala que você gravou isso, por favor Eu? Eu gravei Moleque, eu só vi o BX caído que nem bosta sem falar nada, mano Vocês não me viram, vocês não me viram na tela de vocês? Eu não te vi Não Eu, quando eu caí Então, me responde uma coisa, Gabs Quando você caiu, a tela ficou toda branca? É, ficou Só que aí deu um fade out Eu acho que vocês passaram, só que vocês tinham que esperar eu cair Mas eu caí no 94 Eu caí no certo 60 Eu passei no 50 Tipo, eu descobri que se você andasse muito perto da borda, você subia muito rápido Aham Aí eu tava subindo do lado do lado e eu caí Eu falei, ué, tá bom Aí eu fiquei lá embaixo, tá no jazz Será que foi isso que aconteceu comigo? Foi, foi com você também, não foi bug Comigo aconteceu a mesma coisa, você tem que ficar caindo O foda é que quando eu caí, eu passei do lado de vocês, achei que vocês tinham me visto Eu não vi, eu só vi o BX caindo Caralho, mano Eu vou ali pra casinha Eu tô ficando maluco, eu tô ficando maluco Ixi Eu não tenho remedinho pra você não, meu amigo Oh, eu subi até o 94, será que foi por isso que a gente passou? Não sei, foda-se Talvez Mas você caiu, depois? Eu caí no andar 94, de lá de cima eu caí até... Ué? Oxi Hã? Oxi O que aconteceu? Filho da puta, eu sei o que ele fez O que ele fez? Isso aqui, ó Ah Que isso? É mágica, olha Ó, ó, ó Como? Como você fez isso? Aqui, ó, se liga, se liga É... Aí, ó É... Como você fez isso? Não, relaxa, relaxa, vem cá, vem cá, vem cá Vou te mostrar, vou te mostrar, ó, presta atenção Uhuuu Caralho, entendi Você interage com o dentro da casa, mó da hora Jogo bom, jogo bom, jogo bom Jogo gênio Vamos dormir? Esse lugar é confortável, parece a Nuke Town do COD Quem tá ficando maluco? Aqui, ó, aqui, ó Pega aqui, pega aqui, pega aqui Eu não sei quem era É o VX Eu, eu Ele cagou o refrigerante Será que tem aqui em todas as casas? Ai, que gostoso, refrigerante gostoso, ai que gostoso Será que precisa ir em todas as casas? Tem um monte Eu quero sair daqui Confirma Obrigado VX, vocês voltam e me acham Volta e tentem me achar, vai Eu vou pular cerca Dentro da casa, dentro da casa Dentro da casa Eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo, eu tô vendo Que merda Tenta agora, tenta agora Você tá atravessando a parede de trás Não Hã? Droga Uou Confirma Que legal Confirma Gente, o que que tá acontecendo? Pera Tá ficando de noite Vou entrar daí da casa Deixa eu entrar Deixa eu entrar Eu tô morrendo Vou morrer, filho da puta Caralho, que ódio, moleque Bateu 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 Fica escondido Fica escondido Cala a boca Fica escondido Cala a boca Só fica escondido Mano, já veio aquele filme Ter purge Já veio aquele filme ter purge Tá igualzinho Tá igualzinho Invadir a casa Eu acho que eles vão sair Só quando amanhecer Já entendi a mecânica Já entendi a mecânica do bagulho Pode sair, tá de boa Tá de boa Pode sair Pode sair Papo 10 mesmo Eu tô aqui fora Eu tô aqui fora Era um gnomo Parecia Lara Croft Mano, tinha um gnomo Tá safe, tá safe Tinha um gnomo Presta atenção em mim Olha pra mim Olha pra mim Presta Não, não, velho Olha, rolando Olha, rolando o barranco Minhoca 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 Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Ó, mó, mó perninho Ó, a cabezinha dele Mano, tinha um gnomo Olha pra mim Olha pra mim Olha que da hora Olha que da hora, Vx Olha, olha Uhul, meu nome Cara, eu vou Foda-se Eu vou morrer daqui a pouco mesmo Também A gente demorou pra caralho O que é que? Opa, pantou Eu quero beber água lá, ó Beber água ali, ó Ali, ó É o bagulho da Warner Eu quero água, água Eu quero beber água ali Antes de morrer, ó Beber água Eu tô ficando Ah, ah, vamos Ah, 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 ah Caralho, maluco Deslizou Oi, amigos Vambora, vamos reto Mas como você morreu pra sanidade Deixa eu te dar o refrigerante de laranja É, então Você tomou o refri Que porra é essa? Será que não pode pisar na grama? Eu acho que não pode pisar na grama Será, mano? Não faz sentido Eu, eu acho que Eu também acho que Beleza, tá achado, então Cara, eu acho que a gente tem que seguir a rua Olha pra mim Olha pra mim E quando tá de noite A gente entra nas casas e se esconde, entendeu? Olha como eu sou bonito Aham Andando de ladinho Que nem um caranguejo Confirma Perfeito É, à noite Você tem que se esconder dentro da casa, tá ligado? Ah, vai, é mesmo? Nem percebi, Gabs Nossa, Gabs Você é tão inteligente, Gabs Você morre em todos os jogos Primeiro C de Confirma Eu acho que Será que vai anoitecer? Cara, tem uma sirene, moleque Oh, eu moraria fácil aqui, tá? Ó a música Música de diversão Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Dois pra cada, dois pra cada. Tem ali também, ó. Ali, ó. Dois pra cada. Eu só peguei um, eu só peguei um. Aí, tá pegando um. Obrigado, sorveteiro. Não! Não, deixa eu ir! Tchau! Eu quero ir! Uma dimensão de verdade. Deixa eu ir! Guinness não, volta! Pode que ele vai morrer. Eu também acho. Mano, ele só foi embora. Ele vazou mesmo! Quer um referi? Ó que delicinha. Já tenho, amigo. Joguei no chão, foda-se. Joguei no mato mesmo. Por que ele jogou no chão? Eu acho uma boa... Meu pau na... Ó, achei outra água. É bom a gente já se preparar pra esconder, que eu acho que vai anoitecer. Certo? A luz é abaixo... A luz... A luz queimou. Calma. Tá anoitecendo, eu acho. Tá o quê? A mãe tecendo? Não, vamos esperar aqui, pô. Vamos esperar aqui. Vai, meu filho! Espera aqui! Se anoitecer, a gente já tá aqui, burro. Não, vamos pra outra casinha ali de baixo. Por quê? As casas é tudo a mesma bosta, mano. Às vezes tem coisa nas gavetas, tá? Dá uma olhada lá. Ó, é anoiteceu, vai. Me escondi. Tô na cama. Nossa senhora. Agora vai ser aquela merda lá. Mano, o Guinness vazou, foi embora e foda-se. Quem é? Não quero testemunha de Jeová. É os gnomos, é um monte de criança. Eu não consigo ver, eu tô embaixo da cama. Cara, tem um monte de criança aqui, velho. Eu fiquei esperando eles arrombarem a porta. Eu não consigo ver, mano. Eu prefiro nem ver, eu só tô vendo as botinhas de Woody. Sai daqui, sai daqui. Some daqui, seus safados. Ele, é, do seu travessura, é Halloween, você não sabe? Cara, tem muita criança aqui, velho. Eu acho que eles querem sorvete, que a gente roubou o sorvete, tá ligado? É verdade, o Guinness vazou o caminhão sorvete. Quando você fica na rua, começam a vir as carinhas, tá ligado? Aí, ó, o sorveteiro. Mano, parece muito umas Lara Croft, mano, as perninhas de brinquedo, tá ligado? Sei lá, parece Lara Croft no PS1, as pernas. Ah, ele bugou atrás da porta, mano. Ele bugou atrás da... Não, eu acredito. Ah, sumiu, sumiu, sumiu. Ah, não, ele não saiu, saiu. Graças a Deus. Vamos lá, vamos, vamos. Bora, bora, bora. É pra onde? É pra ir? Você tem certeza que é pra ir? Essa música... Ah, tem um castelo ali, não é? Ah, não, é umas árvores, parece um castelo. Ou não? As árvores tá no telhado, mano. Se pá, é um castelo mesmo. Espera aí, os tamanhos da frente, coro, não espera. O que é isso? Opa! Mais refri. Tem sobrando? Você tem quanto de refri aí, pô? vamo de carona ae vamo de carona vamo de carona ah não, não acredito aaa tchau bx eu te espero não sei onde tchau amigo não vou esperar ele Vou descular, vou esperar ele Só vou me pôr de um carrinho, mano Cadê ele, mano? Pra onde que ele foi, velho? Tá ficando de nóis, tá ficando de nóis, tá ficando de nóis É caralho, é caralho, peraí Eu entrei, eu entrei Você é muito filho da puta, cara Eu pulei também, fiquei com dó Eu pulei pra te seguir, pô Aí, ó, fica vendo, fica vendo Tá Eles correm rápido, tá? É, então Ué Calma Acho que eles dormiram Se eu rebolar na porta Não, não, não Não abre, não abre Se você abrir, o que acontece? Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir Tá vendo? Não tem nada lá Eu vou dormir, boa noite Só que eu durmo ao contrário, entendeu? Vai ir de cima da cama e eu durmo embaixo da cama Tchau Acho que acabou, hein? É, eu acho que não veio criança pra encher o saco não Pra gente poder dar bicuda Que pena Nossa Nossa, que bosta, hein? Bruxante Nossa, mas eu gostei dessa Desse negócio Dá um medinho É, dá um Dá uma agonia Dá um cagaço Ó, é... Dá um cagacinho Qual a diferença? Ali, ó, tem um outro caminhão ali, ó Tá vendo o caminhão ali? Aqui, VX? VX! Aqui, ó Tem um caminhão ali Esse pai, ele leva a gente pra... Aqui é numa casa voando? E agora que eu vi que é Vamos no caminhão, vamos no caminhão Vamos no caminhão, vamos no caminhão, vamos no caminhão Eu prometo que eu não vou te empurrar dessa vez, tá? Foi só pra rir, só uma vez Prometo Eu não sou o Guinness, a minha promessa tem palavra Aliás, minha palavra tem... Onde tem caminhão? Onde tem caminhão pra ser? Mano, tem o caminhão parado aqui, literalmente Você não tá vendo? Não Não Como não, mano? Chega aí, chega aí Aqui, ó Ué Cadê? Você não tá vendo? Nossa, tá tudo bugado Não Puta que pariu Você entrou no caminhão? Puta que pariu, puta que pariu Eu tô ficando maluco, calma Pronto, tomei uma bebida Cara, eu só tenho um suquinho Não Eu acabei de tomar Eu acabei de tomar Eu acabei de tomar, acabei de tomar Tá safe Só que o bagulho desce pra caralho aqui, mano Parece eu jogando com vocês, mano Vamo esquipando tudo, foda-se Tem que chegar na casa... Ó, tem um outro caminhão que eu tô vendo Esse você tá vendo? Esse eu tô vendo Ah, então... Sei lá o que aconteceu com aquele lá Você entrou no caminhão comigo Eu não entendi, mano Cara, aquele lá... É porque você me empurrou, cara Será que foi por isso que bugou pra mim e pra você? Meu Deus, meu Deus, tá ficando de noite Tá ficando de noite Tá ficando de noite Tá ficando de noite Tá, dá pra chegar, dá pra chegar Fica tranquilo, fica acegado Só reza pro caminhão ficar, né? Me escondi, foda-se Eu não vou nem arriscar pra ver esses bonecos, filho Quero que se foda Tamo longe o suficiente pra morrer aqui Ninguém vai bater As crianças estão dormindo Não, não vai Não vai bater Eu tô vendo aqui na... Na outra tela o chat do Guinness Eu acho que ele morreu Porque o chat dele tá zoando muito com a cara dele, mano Eu acho que ele morreu Eu não tô vendo a tela dele Tô vendo só o chat dele Eu acho que ele morreu Eu acho que ele morreu Mas que burro desgraçado Vai tomar no furo Deixa eu sair aqui Como é que sai? Acho que não vai vir ninguém, pô Cara, ele morreu mesmo Você aperta... Você aperta a tab E ele tá arriscado o nome dele Ué, pra mim não tá arriscado, não Pra mim não tá, não Tá normal Ó o serveteiro Tá tocando música Calma, é break É bait Nossa, pensei que era bait Fui eu que apaguei a luz, otário Vamo lá Uhuuu Não tem mais aí, não? Não tem, irmão Vamo ter que subir Vamo ter que ir embora, vai Bora Não vou te empurrar, tá? Não tá aí Não, tem que esperar um pouco Não, não tá aí não Vai Vai, então foda-se Ô Vx, eu acho que é... Nossa, minha sanidade foi pro caralho Tá lá embaixo Ai ai, se pá, vou morrer Vou morrer, vou morrer, se pá Não Eu preciso achar agora, mano Se tiver um refri aqui, eu vou pegar, velho Nossa, muito longe essa merda, velho Vai tomar no cu, Guinness Tenta pegar na gavetinha É, se pá, tem Se tiver uma, já... já resolve Vai Ah, legal Não tem gaveta Top Porra Fia no cu essa gaveta Um monte de casa super bem feita Os caras não tem... Uma dolly Ah, vai tomar no cu, morrer Ah, não tem nem pra tomar dó Nessa porra Vai tomar no cu Que raiva, moleque Não, minha sanidade, minha sanidade Meu Deus, se eu morrer na porta do castelo, eu vou ficar puto, velho Não fica de noite Não fica de noite, pelo amor de Deus Ah, tem uma corda Sobe, sobe, sobe Graças a Deus, irmão Graças a Deus, irmão Graças a Deus, velho O Guilhos morreu na frente da porta do castelo Tinha um corpinho dele Mentira, é sério? Opa Não, não vi o corpinho Não, não vi o corpinho Confirma, velho Confirma Quando eu tava chegando, ficou dia de noite Cê não acredita, mano Olha Nem fudendo Marabéns Tudo fudendo, velho Tudo fudendo Vocês não conseguiram pegar a caronia com... Não, eu peguei... A gente pegou, só que eu empurrei o VX Aí eu fiquei com dó e desci, mano Foi legal aquele level, eu gostei Eu gostei também, achei legal, achei divertido, gostoso, fácil Eita, dá pra empurrar alguns, hein Dá pra empurrar alguns Ó, 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 toma Toma, toma, toma Tem um flipper aqui, ó Um arcade, mano Vou ter que empurrar aqui na bolinha, ó Coloca na bolinha Ah Ah, tem um símbolo aí, ó O símbolo, né Será que é aqui que tem que botar? Aqui, ó, tem outro Onde é que eu boto? Onde que é a estrela? Aqui atrás Esse aqui é o quadrado, onde é o quadrado? Ah, tá Aqui atrás Peraí Moleque, eu vou encher o seu portão de pai! Que ódio Tá, estrela É só... Abriu Como que abriu se eu nem... Ah, foda-se, eu não vou tentar entender Caralho, meu pai Ele achou o cigarro Confirma? Confirma, rapaziada Confirma, né? Posso entrar? Aqui, ó It only attacks when you can't see him Ah, é? Então vira todo mundo pro outro lado Vira todo mundo... Olha todo mundo pro outro lado aqui Caralho, eles viram mesmo Puta que pariu Puta que pariu Nossa Eu quero ir na montanha russa Puta Pô, como é que vocês pegaram no eterno? Eu não pego nada nessa porra também Toma de montanha? 19? 19 o que? Tem que pegar 19 coisas, seu burro Eu tô ouvindo o palhaço Ele tá rosnando na minha orelha Oi! O que é isso? O que é isso? Eu vi ele cuspindo em mim Vocês viram, né? Calma, calma Eu vi ele cuspindo Não fui eu, não Teve um bicho atrás de você, mula Foi um... um palhaço Watch your back, watch your back É o Puff e o palhaço O Puff e o palhaço Eu não consigo ver Eu não consigo ver Eu tô aqui, você tá me ouvindo, né? Toma, tamo Tô, 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 tô O que tem que fazer aqui? Não dá pra ver essa merda Nossa, tá muito escuro, mano Tá muito escuro Quero uma lanterna Ué, por que que eu tô vendo coisas? Seja você! Não olhou pra ele, morreu Mas como é que você sabe que ele tá, tipo, atrás? Ele, 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 ele Ah, tá Viu, viu, viu? Eu quero veneno Eu vou beber veneno Eu vou beber veneno Tem que colocar aí 99! É um tempo! O que que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo, né? Eu também quero, mano? Eu não consigo ver nada Eu também quero, mano Não consigo ver nada Achei, Guinas Quatro! Tem quatro lanternas aqui, Guinas Pra nós Toma Peguei três Agora para de chorar Vamos Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Tomara! 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 Ele tomou o veneno! Ó, vou beber veneno Ó, ó o tanto de coisa Caralho, essa fase vai ser uma merda Quando a fase é assim é porque vai ser uma merda, irmão É que vai ser mesmo, mano Foda-se, peguei tudo Palme do seu coito, entendeu? Qual a palavra-chave para passar? 29 Confirma Confirma Tá Pina um outro microscópico e eu se li convocando com o neótico É confirmado, meu mano Foda-se! 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 A boa! Ah mano, é sério que vou ter que ir sozinho, mano Eu tenho uma sarcofobia Só que parece aquele bunker 16, mano Eu não vou beber veneno Eu não quero beber veneno Tá muito escuro Alô, papai Tu achaste os marmolos Tu achaste os Eu quero a minha mãe Eu quero a minha mãe Eu quero a minha mãe Calma, vai tomar no cu, cara Porque eu tenho que ficar sozinho Eu morro em tudo que é fácil, fácil E nessas eu tenho que ficar sozinho Calma Tá tudo bem, isso aí é alucinação É loucura Ai, estou, sou tão doidinho É muita loucura Pra minha cabecinha Mas eu tenho Água de alvejante Que eu não consigo ver porque tá tudo escuro Para um caralho nesta porra Então foda-se, né Vou tomar o que? Se tá tudo escuro Não dá pra eu ver o bagulho tomando? Peraí Inventário Deixa eu ver se eu consigo tomar essa merda Aí eu tomei Não tô vendo nada Aí volta pra lanterna Aê Aí agora pega água de mijo Mijo Caralho Caralho Tá, eu acho que é pra cá Eu não voltei daqui Ô, isso aqui, família Parece Alan Wake 2 Inclusive, se você está me vendo Jogue e compre Alan Wake 2 Mas é muito bom Um armário Não tem mochila ali Tá, era só isso Tá bom Vamos reto Vamos reto, ó Eu estou jogando Survival Horror agora Senhoras e senhores Silent Hell Senhoras e senhores Eu vou virar oficialmente um youtuber de 2013 Aqui jogando esse tipo de jogo aqui Parece muito o jogo de terror de 2013 Pega essa bosta Ó, o estoque tá cheio Perguntei? Deixa essa merda então Vambora Vambora, foda-se Eu tô com medo Eu tenho que falar Eu tenho que falar Eu tenho que falar muito Porque eu tô com medo Calma, respira Fala baixo Ah, é um cano Quebrado pelo Gabriel Vamos reto Intersecção Esquerda ou direita? Os mortos decidem Esquerda Não, peraí Esquerda ou direita? Reto Aê, conseguiu Aê, God Aê, boa O que aconteceu? Amassou, amassou O que aconteceu? Você ganhou Ah, vocês resetaram Era pra deixar O bagulho tá mó atmosférico Bata o manucu É, pra gente também Tava muito bom Eu só assistindo Ah, eu tenho que ficar assistindo Quase o jogo inteiro Ninguém receta Seus filhos da puta Ué Mas ninguém resetou também não Você ganhou ali Não, eu ganhei, ganhei, ganhei pra caralho Parabéns Parabéns, parabéns Foda Obrigado Vou lembrar disso, tá? Vou lembrar disso aí Vou levar isso pro meu túmulo Filho da puta Olha lá, ó, ó Olavo ali, ó Vai, segue Olavo ali Filho da puta Eu vou sozinho também Foda-se Não quero falar com ninguém Agora eu fiquei puto Fiquei puto Fiquei puto Que morra Fiquei puto Eu vou sozinho Se eu morrer sozinho Eu vou morrer sozinho Aqui o Lorde do Survival Horror Sou eu, irmão Tá ligado? Minas não vai tomar o meu posto Sai da minha frente Sai da minha frente Nossa senhora Tá confirmando a minha Nossa senhora Fui cego Eu vou pra direita agora Ninguém decide por mim Tá maluco? Aí, ó Seus trouxas Eu achei a saída Seus merda Uma luz aqui Deve ser a saída, né? Eu voltei pro começo Peraí, eu passei por aqui Eu tinha passado por aqui já Eu tinha passado por aqui Ai Eu não tinha passado por aqui? Peraí Volta 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 Aqui eu vim pra direita Ah, tem um burro ali Cadê o caminho da esquerda um todo? Eu não tô enxergando esta merda Eita Isso aqui vai ser foda Oh Nossa Vagabundo Queria atacar no malucão Usou meu nome O Pipoca Oi? O que é isso? Virou caça fantasmas agora? Por acaso? Nossa senhora Peraí Pegue esse item novo Você vai entender É caça fantasmas Caralho É caça fantasmas mesmo Ghostbusters Se há algo estranho No neighborhood Quem vai chamar? Ghostbusters Isso é algo estranho E eu não vejo Quem vai chamar? Ghostbusters Tem um patado aqui? Tem Pera Eu consegui ver você Parece que é legal, velho Eu odiei Parece com o jogo Já jogou Perception? Eu joguei um jogo Que era assim Que tinha essa mecânica Um tempo atrás Mas era um jogo Que parecia Dead Space Só com essa mecânica Tinha um jogo Que era Uma coisa void Achei Achei Eu tô em cima aqui Não é aqui? Ué? Tem um bicho atrás de mim 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 Mas é pra encostar nisso? Sei lá, cara Tem um bicho atrás de mim Eu vou morrer Se foda Antes dele do que eu, né? É Acho que o bicho O bicho no mato O bicho é legal Tem que seguir os tracinhos 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 O bicho te matou O bicho te matou Cara, o bagulho funcionando aqui no ar, moleque Caralho, não era esse item que eu queria Peraí Aê Tá Tomar um refri aqui Pra ficar suave Tá, beleza Agora Oi Tudo bom, moço? Tá aí O jogo quer que eu faça o quê? Coloco isso aqui no meu cuia-pitch? Eu não sei nem como essas porra acendem, mano Tô muito confuso aqui Isso aqui é tipo Qual que é o nome daquela linguagem que você tem que tocar nas coisas? Esqueci o nome, mano Tem uns pontinhos, tá ligado? Eu não sei pra onde que eu tenho que ir, mano Olha o Guinness ali Guinness Guinness Oiê Oi, amigo Tudo bom? Tá tudo amarelo aqui Foi porque você passou? Não tô entendendo Puta que passar Sai aí, mamãe Morre não, pô Você Você é bom Faz horrível, mano Detestei isso aqui Eu não gosto desse tipo de jogo, mano Ué, ele tá morto? Acho que ele tá morto Peguei um suco Suquinho de minhá Oi Suquinho de minhá Fica pra ficar tranquilo Peraí Ah Oi Nossa Ai, que merda Moleu Ai, que parte bosta Eu odiei, moleque Eu odiei Cara, sério Eu achei muito foda, mano Eu odiei, mano Ah, quando você tira o item O que muda Quando você tira o item Deixa eu falar Quando você tira o item da mão E coloca de novo Muda a cor Ah, por isso tava amarelo ali Ah É Ah, cadê o VX? O VX tá muito? Isso aqui Ó, a minha cor é um amarelinho, hein Tô te seguindo A minha cor Eu não sei qual é Acho que aqui não tem nada Como não sabe qual é? Cadê o tônico? Não, a minha acho que é azul Minha cor favorita Tem uns roxo Nossa, tem uns bagulho no chão Como é que você... Ah, foda-se Não quero saber O meu é roxo então, hein Tá bom Pô, mas dá pra achar vocês com isso aqui, né Acho que é pra cá, ó É, eu tô ligado Pra cá onde, velho? Tá aqui perto Ah, dá pra clicar Ele tá aqui, ele tá aqui O meu é roxo Ah, dá pra clicar pra mostrar Eu não sabia Eu não tava clicando, mano Pô, aí é foda, né Eu não tava clicando Eu nem achava Eu não tava clicando, mano Aí, ó É pra cá, ó Eu acho que o Velikis morreu Eu também acho Porque ele sumiu do meu radar E eu passei pelo bicho Dei um beijo na bochecha dele Ele ficou de boa Opa Tá Tá, agora o jogo ficou fácil Muito? Eu vou zerar, pô Tá muito fácil Não, eu vou zerar É sério Papo rato Ó Tô passando Sai 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 que eu tô passando Ah, não A música é outra Pera O que é que tá isso? Será que o Velikis tá conseguindo ver? Não sei Oiê Nada aqui? Nada Não que eu tenha visto Vê se você vê uma Ah, tem um caminhozinho Tem uma porta aqui Não tinha visto É você que tá amarelando tudo aí? Sim Ah, ele tá vivo Ele tá vivo Ele tá vivo Também parece que não tem nada Também parece que não tem nada Eu tô acendendo toda essa porra Ah, agora a mecânica ficou mais legal, pô Parece que eu tô numa balada dos anos 80 Beijando bocas Tá ligado? Sem saber de quem é No meio do escuro Cheio de luz Piscando Tem coisa aí? Ah, aparentemente não Então vamos voltar pra cá Não Ó, pra cá, pra cá Sai aqui Sai com seu pai aqui, Linus Ó, tem uma porta aqui Parece que tem coisa pra lá, viu? Caralho, mano Não é possível que isso não seja o caminho, mano Ó, tem uma mesa aqui Ixi Nossa senhora, tem um babaca na minha frente Só eu, burro Vou dar um tiro na sua cara Pera Aqui, aqui, Gabs Tem uma porta É, vi Tá Ah, mas aqui não tem nada Não tem nada, não tem nada Ah, é só pra rir Um quartinho só Vou voltar No teto, Gabs No teto, ali, ó Não tem nada também Da hora Será que pra cá tem coisa? A gente tá voltando, na verdade Se usar lanterna O jogo falou que a lanterna não funciona Guilherme, eu acho que é pra cá mesmo Tem algum canto pra cá, mano Você quer suco? Eu tenho... Não, não tem Mentira Eu só tenho um E eu vou ter que o tomar agora, inclusive Ah, me acabou também Puta aí Aí Freud, né, mano? Troquei a cor, tá? É, eu vou perder a possibilidade Não é possível, mano Não tem nada aqui É só uma sal de bosta Não tem nada aqui mesmo, mano Não tem nada É um corredor 100% bait, isso Que merda, velho Nossa, parece que eu tô numa balada, irmão Eu tô sozinho nessa porra? Tô, né? Provavelmente eu tô Tudo bem, eu vou ser o salvador do bastião da vez Eu descobri que não ironicamente, mano Eu odeio pontinhos coloridos Ah, eu tô meio que voltando, mas Não tem nada pra lá, velho Os pontos aqui, né? Ah, deixa eu ver Meu amigo tá ali Que da hora Eu tô com medo de voltar e perder pro graça, mano Isso que é foda Meu amiguinho tá vindo? Não tá, né? Nossa, que se foda, moleque Tem alguma porta aqui? Não Nossa, que fase horrível Que fase horrível, mano Tá me dando agonia, tá me dando agonia, velho Eu acho que eu vou me matar, gente Eu vou me matar, velho Cadê o bicho? Eu ouvi ele gruindo, rosnando aqui Horrível, horrível, horroroso Foda-se, eu vou me matar Cadê o meu amigo? Cadê o homem invisível aqui? Pra dar um salve, dar um gank nele Calma 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 Eu tô procurando um bicho pra morrer, porra Já pensou É, a sanidade já foi pro caralho Foda-se Aqui o bicho Ó Olavo, venha cá Venha, Neng Fale baixo Fale baixo Fale baixo Vai tomar no c... Que fase bosta, mano Que fase bosta do caralho Ah, perdi o cara já Eu vou morrer já nessa merda, tá? Então, foda-se Tô, pelo menos, tentar Tô voltando pra onde eu tava, mano Minha pontinha colorida aqui que eu não sei o que, velho Podia ter trazido aquele veneno, né? Ia ser útil Ah, eu estou ouvindo vozes Eu estou ouvindo vozes Cadê meu Nari Dream? Cadê meu Nari Dream? Cadê meu Nari... Morri Graças a Deus É Onda Ele achou isso aí, mano Ah, tá Você morreu Graças a Deus Graças a Deus Nossa, eu não aguento Mano, me deu dor de cabeça Tá, aqui volta, aqui volta Calma Eu gostei daquela parte Eu odiei Aqui volta? Oxe, o que é isso aí? É PT? Tem um lugar pra esquerda aí, ó Desce aqui, desce aqui, desce aqui, todo mundo Ó, tem como subir Eu vou morrer Desce, desce, desce Caralho Gente, é um filme Náufrago Isso aí é? Tá, então pera Tem um lugar aqui pra cima E tem um baquinho Vai, Gabi Vai, Gabi Você empurra aqui Empurra aqui, eu não tô Ó Ah, tá Eu não morro Eu achei que eu ia morrer Gente Ah, que lindo Uhul Vamos, Giggins Vamos Você é o capitão O capitão Mandou Eu não lembro a música Foda-se Eu sou muito velho Pra onde vamos Meu queridíssimo Copiloto V6 Vai logo Só vai, só vai Vambora Eu tô Tô do lado VX, velho Você pode tirar as pernas Da minha frente, por favor Eu só consigo ver o seu pau Aqui, obrigado VX 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 tá multado VX tá puto VX tá triste Ele tá enjoado Ele tá com enjoo Enjoo a parte Olha, olha, olha Vai pro meu lugar aqui Ele, vai pro meu lugar aqui Ele Essa casa de bosta? Eu vou batendo Esse desgraçado Igual piratas do caribe Foda-se Aí, ó Rotário Toma Toma, seu otário O capitão Mandou E o Marujo É sim, sim Lembrei O Gabi estava sem falar nada pra mim Ah, porque você Então, eu acho que em bairros diferentes Você não escuta Ah Vamos todo mundo no mesmo barco Então, pô Ó, tem refri aqui também, tá Pra quem quiser Eu já tenho um monte já Foda-se, peguei esse aqui Não ligo, não ligo Não quero saber Tinha no chão também Vai tomar no cu Seus merda Eu sei o que vocês querem fazer comigo Ah, essa bora Essa bora O capitão mandou Uma piroca Sim, senhor Não é pra parar nas casas, será? Dá Tem que parar nas casas, não? Tá, então Porque você acabou de passar algo Quer bebida? Perfeito Não, não tem O Vx, ele tá falando Mas a gente não tá ouvindo Neblina, acelera Acelera Silent Hill Vamos logo pra uma casa Anda, 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 anda Nada, nada, nada Bate, bate, bate Eu acho que quando ele tá Quando ele tá batendo Oxi Que porra é o Guinness nadando no ar, mano? Meu Deus O Guinness É você que tá nadando no ar É você que tá nadando no ar É você Fudeu, tá trancado E agora? É Uma família assim Foda-se, tá ligado? Pera aí, eu Pera aí Ai, ai, ai Minha mãe Vamos aí, vamos aí Vamos aí Vamos aí Você vai ter que vir um pouquinho mais pra perto Pera aí que eu tô tirando o barco daqui Calma aí Eu não consigo empurrar o barco mais perto que isso Caralho, caralho Que que é isso? Eu buguei muito Gente Gente Que é isso? Aqui, ó Ó, tá mais perto Calma aí Puta que pariu Você travou o barco, né? Não Eu tô esperando vocês aqui, porra Vem logo Atropela o Vx Pera aí, pera aí O Vx travou o barco aqui Tá em cima? Tá Vai Tá tudo Tá muito bugado Ah, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí Voltou, voltou, voltou Mano Você vai ter que vir até aqui, mano Oxi Quem afunou meu barco? Ele tá bugando o barco, velho Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Cabo, sai do barco Sai do barco Sai do barco Pô, eu vi o farol ali, hein? Eu tô vendo o farol Eu quero ir pra lá Ah, tô foda-se Tô foda-se Nossa, os cara vai mó rápido, velho Que isso? Ah, beleza Os cara nada mais rápido que eu no barco Foda-se O que é isso, mano? Ah, eu vou no safe Foda-se Sou o único que não bugou essa merda Cadê o farol que eu vi aqui? Fala um wake Isso parece muito Silent Hill 2, inclusive Parece pra caralho Ali, ó Nossa, é muito Silent Hill 2 isso aqui Vamos, vai Meu barco tá cheio de água, inclusive O capitão mandou E o marujo assim, senhor Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Dum, 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 dum Apuca-chica Apuca-puca-chica It's Toma três aí Chegou, mano Nice Vambora Apuca-chica It's Apuca-chica It's Opa Eita Pegar um Ah, que legal Olha Ah, eu peguei dois sem querer Coloquei, coloquei, coloquei Nossa, que bagulho esquisito Aí Como coloca na cabeça? Esquisito mesmo, né? Você tem que equipar e apertar o botão do mouse, pô Aí, ó Aí, peraí pra gente Engaguiar Ai, medo Ai, que medo Ah, não, não Eu vou ficar com a agofobia Eu vou ficar com a agofobia Agofobia Nossa, será que vai aparecer um monstro? Ô, que da hora, mano Tomara Aí, esse jogo tá ficando bom, velho Tá, tá ficando bom mesmo Ali, ali, ali Ah Gente Guys Oi, tô aqui, tô aqui Tá, tô com você Ah, mano, nem foda Vai ter coisa bastada Cadê o Guinness? Quem tem agofobia se fodeu, mano Eu vou seguir você aí Que tá com o cozinho frouxo Não sei quem é Mas eu tô seguindo Cara, se aparecer algum bicho Nossa, mano É, tá lá A tua fobia vai bater, velho Se liga, se liga Mas nem precisa ver Onde tem que ir nessa porra, mano É, eu tô vendo a nossa ideia Só nada, mano Só segue Segue o que o seu coração manda Eu ouvi o barulho Eu ouvi o barulho Será que dá pra tomar dólar aqui? Não dá pra tomar nada aqui Eu acho Calma, tô contigo Por quê? Ah, eu acho que tem que entrar aqui, ó Não, eu acho que Ah, legal O que que tem de boa? Ué Por cima, por cima, até Por cima, por cima Meu Deus do céu Meu Deus Não, não, não Eu não quero, eu não quero ir Eu não quero ir Eu não quero ir Vai entrar aqui mesmo Entrando Nossa, mano Dá pra botar a música do Donkey Kong Country aqui Vai casar perfeitinho, mano Vai ficar bacana Ai, graças a Deus Nossa, graças a Deus Tá, agora tá eu e você aqui E o Guinness Preciso chegar pra gente passar de nível Tá, mas a minha tela tá toda preta E agora? Exatamente Ah, tá, nossa É por aqui É por aqui Siga o doce som da nossa voz, Guinness Siga Tem algum buraco aí numa pedra Numa pedra E você desce Buraco de pedra Buraco de pedra Buraco, pedra Pedra, pedra, buraco Pedra, buraco Tem umas luzes nas pedras Só seguir, pô Vai falando, vai falando Vai, aqui, ó Alô, alô Guinness Achou? Tá, e agora? Aí agora era pra gente passar Ah, ele não chegou Você vai mergulhando Aí depois você vai ter uma superfície Aí você vai sair da água A gente vai passar Eu não sei como a gente achou essa Não, bota a aquática ambiência Do Donkey Kong Counter Aí vai ficar legal Tipo assim Eu escuto vocês perfeitamente Mas eu não tô achando nada Você entrou num buraco Dentro de uma pedra? Não tem Aí fodeu, né? Mas em volta Em volta, Zé Não é exatamente onde a gente tá Entendeu? A gente foi Entrou numa pedra E deu um monte de túnel A gente só seguiu o túnel Tá Faz o seguinte Então volta o túnel E vai falando Pra eu acompanhar vocês Entendeu? Então não dá A gente tá numa tela preta De loading A gente tá numa tela preta Eu não consigo ver nada Eu posso tentar mostrar Sua tela aqui pra ver Filho da puta Ele deveria estar Do nosso lado, desgraçado Certeza Ele se matou? Eu acho que ele se matou Ele se matou? Ué, cadê ele? Não sei Eu não entendi O jogo dele caiu Ixi Inclusive eu acho que Esse é um ótimo ponto Pra parar, né? Pra gente continuar Outro dia, né? Porque foi duas horinhas e meia Mano, eu tô cansadinho Eu tô com sono